Música A guarda municipal de Várzea Grande começou a multar motociclistas com escapamento adulterado. Quando sofre modificação, a peça emite um ruído alto que incomoda os ouvidos de quem está por perto. Incomoda, porque você está tranquila, vem aquele barulho, quer ficar meio sossegado, tranquilo, aí vem, aí... Às vezes a gente está no horário de descanso da gente, no lazer da gente também, e aí vem esse escapamento aí muito doido deles aí, acaba atrapalhando bastante. Antes do período punitivo, foi feita uma campanha de conscientização para preparar os motociclistas. Motos fabricadas até 1998 podem emitir sons até 99 decibéis. Do ano de 1998 para frente, 75 decibéis. Ultrapassando essa quantidade, já é considerado poluição sonora. A penalidade é feita sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê multa de R$ 195,23, além de sete pontos na carteira a motociclistas que insistirem em desrespeitar a legislação. Esse jovem de hoje, eles usam isso como moda, né? A maioria dos jovens hoje, eles precisam se mostrar, querem se mostrar, usando de adulterar esse escapamento. Ou então comprando aquele escapamento já adulterado, que é o escapamento de competição, né? É a saúde da pessoa, porque o que ocorre? Muitas vezes a pessoa passando seis horas em cima desse veículo, ele mesmo sofre problema auditivo com esse escapamento.